Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a introdução à ressonância. As estruturas de linha são geralmente a maneira mais eficiente e preferida para representar a estrutura de um composto orgânico. No entanto, estas estruturas de linha apresentam limitações. Especificamente, um par de elétrons de ligação é sempre apresentado como uma linha que é traçada entre dois átomos. O que implica que os elétrons de ligação estão confinados a uma região do espaço, diretamente entre dois átomos. Em alguns casos, esta afirmação é aceitável, como na seguinte estrutura. Então, nós temos aqui um alceno com uma ligação dupla, confinada entre dois átomos de carbono, e essa representação é aceitável para estruturas de lilos. No entanto, existem casos que a densidade de elétrons, ou densidade eletrônica, é distribuída ao longo de uma região maior da molécula. Por exemplo, no cátion alila. Então, aqui, a representação, vamos dizer assim, a representação de lilos para o cátion alila, ele coloca o par de elétrons confinado entre dois átomos de carbono, e essa ligação, aliás, essa carga positiva confinada em um carbono. Existem dois elétrons pi do lado esquerdo e uma carga positiva do lado direito, mas esta não é uma representação completa, e a estrutura acima é inadequada. Os carbonos têm hibridização nãs P2, cada um desses átomos de carbono utiliza um orbital P para formar a ligação pi. O terceiro átomo de carbono, tendo uma carga positiva, também é hibridizado SP2, porque tem um orbital P vazio. O que está dizendo aqui? Que, no caso da representação de Lewis, nós temos esse tipo de representação, que, como eu já disse, não é real. Por quê? Porque, na vida real, nós temos uma simetria da molécula aqui, que é dada por três orbitais atômicos. Então, é como se esses três orbitais atômicos, por serem iguais, a ligação dupla estivesse confinada em dois orbitais, o que não é verdade, ela está distribuída ao longo da molécula, e essa carga positiva estivesse confinada em um orbital, o que também não é verdade, uma vez que ela também está distribuída ao longo da molécula. Outra informação aqui importante é que, de acordo com a teoria de orbitais moleculares, aqui nós temos três orbitais atômicos, que são provenientes de cada um dos átomos. Só que, na molécula, para que ocorra uma estabilização, e seja possível essa distribuição igualitária de elétrons e cargas, esses orbitais se hibridizam para formar três orbitais moleculares. Ou seja, três orbitais atômicos vão resultar sempre em três orbitais moleculares. Longe do nosso curso, ter que se preocupar em como, de onde vem esse formato desses orbitais. A única coisa importante aqui de sabermos é a seguinte, primeiro, por simplificação, são colocados em imagens separadas aqui, mas a gente tem que saber que esses três orbitais estão no mesmo sistema, vamos dizer assim. E que, em níveis de energia, o orbital molecular ligante é o mais estável, seguido por não ligante e depois por orbital antiligante. A teoria de ligação de valência, aquela que utiliza as estruturas de livres, ela é inadequada para a análise desse sistema, porque ela trata os elétrons como se estivessem confinados entre apenas dois átomos, o que a gente já viu que não é verdade. Uma análise mais apropriada do cátion alila requer o uso da teoria de orbitais moleculares, chamada TOM, na qual os elétrons estão associados com a molécula como um todo, ao invés de átomos individuais. De acordo com a TOM, os três orbitais P não existem mais. Ao invés disso, eles foram substituídos por três orbitais moleculares a fim de estabilizar a energia. Em uma situação como esta, qualquer estrutura com ligação simples que esboçamos será inadequada. Então, é daqui que vem a explicação, de acordo com a teoria de orbitais moleculares, da distribuição eletrônica nesse sistema π. Então, a ressonância vem para resolver esse problema quando a gente quer representar as estruturas no papel. A abordagem utilizada para lidar com a inadequação das estruturas é denominada ressonância. De acordo com essa abordagem, mais de uma estrutura de linhas é representada e fundida mentalmente. Então, nós temos aqui duas estruturas que são equivalentes e que são chamadas contribuintes de ressonância. Então, cada uma dessas estruturas aqui, ela contribui para a estrutura final, que é chamada híbrido de ressonância. O que é que a gente precisa saber aqui? Primeiro, que essa seta aqui, chamada seta de ponta dupla, ela não está me dizendo que eu tenho uma alternância entre essa e essa estrutura. Na verdade, essas estruturas não existem na vida real. O que existe é uma média, não é uma estrutura média, que seria algo mais ou menos assim, olha. Nessa estrutura eu tenho uma ligação dupla e nessa eu tenho uma ligação simples. Então, na vida real, eu teria algo entre a ligação simples e a ligação dupla, né? Que seria uma ligação simples com o tracejado aqui. Esse tracejado, ele me diz que eu tenho mais ou menos ali uma ligação e meia. A mesma coisa para outra ligação. Aqui é dupla, aqui é simples, também represento com o tracejado. E a carga positiva, que a gente pode ver que ela também se espalha ao longo da molécula, eu coloco ela aqui no meio, né? Ela não está nessa estrutura aqui, nessa representação. Ela não pertence a nenhum dos átomos, mas sim ela está também distribuída ao longo da molécula. Estas estruturas são chamadas estruturas de ressonância. E a carga positiva é distribuída ao longo de dois locais. Estruturas de ressonância são separadas por setas de duas pontas e colchetes são colocados ao redor das estruturas. A entidade resultante, denominada híbrido de ressonância, não se alterna entre as duas estruturas. Estabilização de ressonância. A carga positiva de um cátion alila é distribuída em dois locais. Essa propagação de carga, chamada deslocalização, é um fator de estabilização. Esta estabilização é muitas vezes referida como estabilização de ressonância. E o cátion alila é dito ser estabilizado por ressonância. Então, toda vez que um sistema qualquer consegue, através da hibridização, espalhar, seja uma carga ou um sistema eletrônico, em mais lugares possíveis dessa molécula, consegue, ao invés de deixar isso concentrado em um ponto específico da molécula, distribuir pela molécula, o sistema ganha estabilização. Uma vez que cargas, muitos elétrons concentrados em um ponto específico, vai dar uma repulsão. Então, eu consigo minimizar essa repulsão. Setas curvas. As setas curvas são ferramentas necessárias para representar estruturas de ressonância corretamente. Cada seta curva tem uma cauda e uma cabeça. Então, aqui seria a representação de uma seta curva. Na cabeça, aqui, onde fica a flechinha da seta, e a outra extremidade, a cauda da seta. Certas curvas não representam fluxo de elétrons. Elas são, simplesmente, ferramentas que nos permitem representar estruturas de ressonância com facilidade. Essas ferramentas tratam os elétrons como se estivessem movendo, mesmo que os elétrons, na verdade, não estão se movendo. Ainda sobre setas curvas, a cauda mostra de onde os elétrons estão vindo e a cabeça mostra para onde os elétrons estão indo. Lembre-se, os elétrons, na verdade, não estão indo a lugar algum. Mas nós os tratamos como se estivessem com a finalidade de representar as estruturas ressonantes. Então, nós vamos ver vários exemplos desse tipo de seta aqui, sendo utilizado na molécula para mostrar uma movimentação imaginária desses elétrons, uma vez que, na vida real, eles não se movimentam. A gente só consegue ali fazer uma previsão de onde esses elétrons estariam nesses vários contribuintes. e, no final, a média deles daria algo que seria, do ponto de vista de Lewis, do ponto de vista de representação no papel, uma forma mais adequada de desenhar a molécula. Há duas regras que devem ser seguidas ao representar setas curvas para estruturas de ressonância. A primeira, evite quebrar ligações simples. Por definição, as estruturas de ressonância devem todas ter os mesmos átomos ligados na mesma ordem. Quebrando uma ligação simples, mudaria isso. Daí a primeira regra. Então, a primeira regra não quebra a ligação simples. Por quê? Porque aí eu vou perder a conectividade dessa molécula, de forma que eu não teria mais a mesma entidade. Então, a forma que eu faço, correta, é simplesmente mostrar a representação da quebra de ligações duplas e de cargas. Ou seja, pares de elétrons não ligantes em ligações duplas e também quando eu tenho cargas positivas negativas, pares de elétrons ligantes e pares de elétrons não ligantes. Segundo, nunca exceda o octeto para elementos do segundo período. Elementos do segundo período, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, têm apenas quatro orbitais em sua camada de valência. Cada orbital pode formar uma ligação ou ter um par de elétrons não ligantes. Portanto, para os elementos do segundo período, um número total de ligações mais um número de pares ligantes nunca pode ser superior a quatro. Então, nós temos aqui uma representação errada, que seria esse par de elétrons aqui migrando para essa posição, para essa ligação aqui. Por quê? Porque, dessa forma aqui, esse carbono estaria expandindo o octeto. Esse carbono que é do segundo período, ele teria cinco ligações. Então, essa seta aqui, ela é errada. Aqui, a mesma coisa, olha. Esse par de elétrons do oxigênio migrando para cá, também eu teria esse nitrogênio aqui. Ele já tem o octeto completo, ele estaria expandindo o octeto. Como o nitrogênio também é do segundo período, essa representação aqui é errada. E a mesma coisa para esse oxigênio. Já tem o octeto completo, com duas ligações e dois pares não ligantes, e também essa representação aqui é errada. Para efeitos de representação de estruturas de ressonância, ela só é considerada uma violação se um elemento no segundo período tiver mais do que um octeto de elétrons. No entanto, não será uma violação se um elemento do segundo período tiver menos do que um octeto de elétrons. Por exemplo, olha, nesse caso aqui, esse par de elétrons migra para deixar esse carbono aqui deficiente de elétrons. Mas, na vida real, esse carbono, ele poderia estar deficiente de elétrons. Não teria problema, porque ele não pode expandir o elétron, expandir a sua energia eletrônica. Então, como a gente sabe que na vida real esse carbono pode ficar deficiente de elétrons, aqui no nosso exemplo imaginário, que é a ressonância, a regra também permite que ele não tenha o octeto, que ele tenha essa deficiência a partir dessa migração do par de elétrons para cá. Sempre que mais do que uma seta curva é utilizada, todas as setas curvas devem ser levadas em consideração, a fim de se determinar se alguma das regras tenha sido violada. Por exemplo, a seguinte seta viola a regra do octeto. Então, a gente viu que se eu fizer essa movimentação desse par de elétrons para cá, esse carbono aqui que está com quatro ligações vai ficar com cinco, vai violar o octeto. Mas, adicionando outra seta curva, removemos a violação. Então, é só colocar ao mesmo tempo esse par de elétrons se movimentando para cá e esse par de elétrons se movimentando para cá. Então, observem que aqui no produto final, eu não tenho mais o problema da violação. Esse carbono continua com quatro ligações a partir das duas setas consecutivas sendo movimentadas. Aqui um exercício, só para a gente fixar isso aí. Para cada uma das estruturas abaixo, determine se as setas curvas violam alguma das duas regras. Não quebrar ligações simples e não exceder a regra do octeto. E descreva a violação onde houver. Então, aqui na letra A, essa dupla ligação se quebrando, com esse par de elétrons migrando para cá, esse nitrogênio ficaria com cinco ligações. Viola o octeto. Não pode violar. Aqui não tem problema. Esse par de elétrons vindo para cá, esse carbono vai ficar deficiente. Mas a gente já viu que isso aqui não é considerado uma violação. Então, não tem problema. Aqui é interessante o seguinte. Essa é uma representação de linhas. As representações de linhas, as representações de linhas, elas omitem os hidrogênios. Eu tenho que saber que esse hidrogênio está aqui. Então, esse carbono aqui tem quatro ligantes, sendo que um deles é esse hidrogênio aqui. Então, se essa ligação migrar para cá, eu vou ter uma violação do octeto do carbono e vai estar com cinco ligações, incluindo a ligação com hidrogênio. Então, essa aqui também não é permitida. Aqui na letra D, a migração desse par de elétrons da ligação dupla para cá vai fazer a expansão do octeto do oxigênio. Não é permitido. Aqui, esse par de elétrons do oxigênio vindo para cá. Vamos desenhar aqui como ficaria. Olha, eu teria cinco ligações nesse carbono, também viola, o octeto. E aqui, a situação é parecida com a de cima. Se eu tiver, se eu desenhar, se eu representar aqui os dois hidrogênios, que pertencem a esse carbono, na representação de linha, eu não posso movimentar esse par de elétrons, porque aí o meu carbono também vai ter cinco ligações. Essa movimentação aqui não é possível. Cargas formais e estruturas de ressonância. Estruturas de ressonância, muitas vezes, contêm cargas formais, que é importante representá-las corretamente. Considera o exemplo. Olha, nesse exemplo aqui, esse par de elétrons vindo para cá e, ao mesmo tempo, esse par de elétrons vindo para cá, duas coisas. Primeiro, eu evito a violação do octeto. Duas setas seguidas. Segundo, o par de elétrons do oxigênio, ele deixa de ser um par de elétrons não ligante e passa a ser um par de elétrons ligante. Então, isso aqui, em termos de carga formal, altera a característica do oxigênio, uma vez que o par de elétrons ligantes, eu só considero metade desses elétrons pertencentes ao oxigênio. E no par não ligante, eu considero todos pertencentes ao oxigênio. Como eu vou alterar o perfil do oxigênio em relação ao elétron de ligação, eu vou alterar a carga formal dele. Então, aqui, olha, no produto, o que eu vou ter? Três ligações para o oxigênio. Então, o total de elétrons ligantes é seis. Eu considero a metade, né? Três elétrons ligantes, mas dois não ligantes. Total, cinco. Seis menos cinco, um. Então, por isso que a carga do oxigênio é mais um. E no carbono, olha, aqui com esse par de elétrons virando um par de elétrons não ligante, aqui é uma estrutura de linha, eu tenho um hidrogênio aqui, né? E aqui eu estou explicitando esse hidrogênio dessa forma. Então, eu tenho três ligantes. O total de ligantes é três metade, desculpe, o total de elétrons ligantes é seis, a metade é três. Mais dois, cinco. Quatro, que é o grupo do carbono na tabela periódica, menos cinco. Quanto dá? Menos um. Então, por isso que a carga formal do oxigênio é menos, é desse menos um aqui. Então, gente, como que eu faço para representar estruturas de ressonância via padrões de reconhecimento? Eu tenho cinco padrões de reconhecimento aqui que eu vou utilizar para representar as minhas estruturas de ressonância. Primeiro, um par alílico não ligante. Segundo, uma carga positiva alílica. Terceiro, um par não ligante ao lado de uma carga positiva. Quarto, uma ligação π entre dois átomos e cinco ligações π conjugadas em um anel. Vamos ver um por um desses padrões de reconhecimento e no final a gente vai ter uma clareza maior de como funcionam essas regras para a movimentação de elétrons. Par alílico não ligante. Quando um composto contém uma ligação dupla carbono-carbono, os dois átomos de carbono contendo as ligações duplas formam as posições vinílicas, enquanto os átomos ligados diretamente às posições vinílicas são chamados alílicos. Então, aqui, as posições vinílicas são aquelas ligadas diretamente aos carbonos das ligações duplas. Então, esse carbono é chamado carbono vinílico e esse carbono é chamado carbono vinílico. E quando tem uma ligação de distância aqui, olha, da ligação dupla, ela é chamada de posição alírica. Então, esse carbono é um carbono alírico, alírico, alírico e alírico. Então, quais seriam os pares não ligantes em posição alírica? Olha, aqui a ligação dupla, uma ligação de distância. Esse par de elétrons do nitrogênio é um par alírico, porque está a uma ligação de distância da ligação dupla. Esse par aqui, ele é um par não alírico. Por quê? Porque ele está mais longe, né? Eu tenho um CH2 espaçador aqui. Então, como que a gente identifica pares não ligantes em posições alíricas? Bom, a posição alírica pode ser vizinha a uma ligação dupla, ligação dupla carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-mitrogênio e assim por diante. Então, aqui nós temos ligação dupla carbono-carbono. Uma ligação de distância, um par de elétrons. Então, esse par de elétrons aqui é um par alírico. Ligação dupla, uma ligação de distância, um par de elétrons do oxigênio é um par alírico. Ligação dupla, par alírico. Ligação dupla, par alírico. E aqui, ligação dupla, carbono-oxigênio, esse par do nitrogênio é um par alírico. Para cada molécula, haverá uma estrutura de ressonância que pode ser obtida por desenhar exatamente duas setas curvas. A primeira seta curva começa no par não ligante para formar uma ligação pi. Enquanto a segunda seta curva começa na ligação pi para formar um par não ligante. Então, aqui, par não ligante vira ligação pi, ligação pi vira par não ligante. Par não ligante vira ligação pi, essa ligação pi vai virar par não ligante. Isso vai acontecer para todos os casos. É um padrão, é uma tendência desse padrão de reconhecimento. Par não ligante vira ligação pi, ligação pi vira par não ligante. Quando o átomo com o par não ligante tem uma carga negativa, então, transfere a sua carga negativa ao átomo que recebe o par não ligante. Então, aqui, a carga negativa, par não ligante, eu tenho esse par não ligante virando ligação dupla, ligação dupla vira par não ligante. Então, a carga negativa que estava aqui ela é transferida para cá. A gente tem que ter em mente a questão relacionada à carga se manter. Eu tenho sempre uma conservação de carga quando eu tenho duas estruturas de ressonância. Então, se eu tenho uma carga negativa aqui, eu preciso ter uma carga negativa no produto. Se eu tenho uma carga negativa aqui, então, ocorre essa transferência de par de elétrons para cá, par não ligante. Desculpa, a ligação dupla vira par não ligante. Então, a carga negativa vem parar aqui. Se eu tenho uma carga em uma estrutura, eu tenho que ter a carga na outra estrutura. Quando o átomo com o par não ligante não tem uma carga negativa, este irá apresentar uma carga positiva. Enquanto o átomo que recebe o par não ligante apresentará uma carga negativa. Mesma coisa. Aqui, par não ligante vira ligação dupla. Ligação dupla vira par não ligante. Aqui não tinha carga. O oxigênio passa a ter uma carga positiva e o carbono aqui passa a ter uma carga negativa. Certo? Observem a conservação das cargas. A carga total da estrutura é zero e aqui a carga total da estrutura também é zero. Uma vez que eu tenho uma positiva e uma negativa. Par não ligante vira ligação dupla e ligação dupla vira par não ligante. Uma carga positiva e uma negativa. Então, essa tendência também para quando a estrutura não tem cargas par não ligante. Partindo aquilo par não ligante, eu formo essas cargas através das movimentações das setas. Carga alílica positiva Quando há uma carga positiva alílica apenas uma seta crua será exigida. Essa seta começa na ligação pi para formar uma nova ligação pi. Então, aqui eu tenho uma ligação pi e essa ligação pi vai se movimentar para estabilizar essa carga positiva. para neutralizar essa carga positiva consequentemente a carga positiva vem para a outra extremidade aqui. A carga positiva é transferida para a outra extremidade do sistema o mesmo ocorre em sistemas conjugados sendo que movemos cada uma das ligações de uma vez. Aqui eu tenho uma ligação dupla e essa ligação dupla vem para cá estabiliza essa carga positiva alílica aqui. Aí eu passo a ter uma carga positiva alílica aqui no meio. Essa carga positiva alílica é estabilizada por uma segunda movimentação de elétrons para formar essa substância final aqui. Terceiro, par de elétrons não ligante adjacente a uma carga positiva. Considere o seguinte exemplo. Aqui eu tenho um exemplo. O átomo de oxigênio apresenta três pares não ligados os quais são adjacentes à carga positiva. Este padrão requer apenas uma seta curva. A cauda da seta curva é colocada em um par não ligante e a ponta da seta curva é colocada para formar a ligação pi entre par não ligante e a carga positiva. Então aqui eu tenho um par não ligante a seta curva começa no par não ligante e ela acaba virando uma ligação dupla uma ligação pi aqui e as duas cargas são assim estabilizadas. Esse terceiro padrão de reconhecimento é chamado par de elétrons não ligante adjacente à carga positiva. Cargas formais se formam quando o átomo com o par não ligante não tem uma carga negativa. Então aqui o par não ligante não tem a carga negativa então o par não ligante vira a ligação pi e a carga formal aparece nele. Há um par não ligante adjacente a uma carga positiva o átomo de oxigênio é neutro portanto ele irá adquirir a carga positiva na estrutura de ressonância conservação da carga. Então a carga positiva estava no carbono essa carga positiva foi estabilizada pelo par de elétrons e ela vem parar aqui em cima do oxigênio. Uma carga negativa e uma carga positiva podem se cancelar mutuamente para formar uma ligação do exceção do grupo nitro. O grupo nitro tem uma situação que eu vou ter mais eu vou ter três estruturas de ressonância quando esse par de elétrons vem para cá eu não estabilizo porque nesse caso eu vou estar expandindo vou estar violando o octeto desse nitrogênio então ao mesmo tempo que esse par de elétrons vem para cá esse precisa vir para cá. uma ligação pi entre dois átomos de eletronegatividades diferentes então aqui eu tenho essa situação uma carbonila carbono ligado ao oxigênio o oxigênio é mais eletronegativo e eu tenho aqui carbono ligado ao nitrogênio também mais eletronegativo neste caso transferimos os elétrons da ligação pi para o átomo mais eletronegativo se tornando assim um par não ligante observe que a ligação dupla resulta em uma carga positiva e uma carga negativa então aqui eu tenho uma ligação dupla o átomo de maior eletronegatividade é o átomo que vai receber esse par de elétrons então a ligação pi se rompe para formar um par não ligante e pela conservação da carga eu tenho que formar se eu formo uma carga negativa eu tenho que formar uma carga positiva e assim eu tenho esse padrão de reconhecimento ligações pi conjugadas inclusas em um anel quando ligações pi conjugadas estão em um anel movemos todas as ligações pi em mais de uma posição então aqui eu tenho um benzeno olha só esse benzeno tanto faz esses pares de elétrons representados pelas setas curvas se movimentarem para a direita ou para a esquerda o importante é que na estrutura final aonde tinha ligação dupla eu passo a ter ligação simples aonde tinha ligação simples eu passo a ter ligação dupla ao desenhar a estrutura de ressonância acima todas as ligações pi podem ser movidas para a direita ou para a esquerda de qualquer maneira obtém-se o mesmo resultado então esse aqui é um padrão de reconhecimento que é ligações pi conjugadas inclusas em um anel e que vai acontecer muito com benzeno e com derivados de benzeno os compostos aromáticos em geral ou compostos heteroaromáticos eu posso ter aqui um átomo diferente de carbono oxigênio nitrogênio eu sempre vou ter esse padrão de reconhecimento aqui então aqui seria um resumo das cinco situações de cinco padrões de reconhecimento tem um exercício aqui que tem a resposta dele vou mostrar para vocês mas vamos terminar vendo essa tabela aqui eu tenho o par não ligante alírico então nesse caso aqui o par de elétrons ele é o par não ligante ele é alírico ou seja ele está em uma posição alírica em uma ligação de distância da ligação dupla então ele pode se movimentar para cá a movimentação de duas certas duplas e assim eu passo a ter a carga negativa aqui carga positiva alírica esse par de elétrons da ligação dupla vem para cá estabilizando a carga positiva que é alírica par não ligante adjacente a carga positiva então aqui eu tenho o par não ligante adjacente a uma carga positiva ele vem para cá e estabiliza a carga positiva podendo essa estrutura aqui aqui como eu tenho a carga positiva de onde saiu de onde partiu o par não ligante ele vai ficar também com a carga formal positiva de acordo com a conservação das câmeras ligação pi entre dois átomos de eletronegatividade diferentes então aqui eu tenho um carbono e um oxigênio essa ligação pi pode se romper e o par de elétrons vai parar no átomo mais eletronegativo que é o oxigênio certo? aí eu tenho aqui a movimentação de uma certa cor e eu tenho ligações pi conjugadas em um anel que é a situação do benzeno eu posso ter o benzeno eu posso ter derivados do benzeno e eu posso ter situações mistas se eu tiver por exemplo uma carbonila aqui pra fora alguma coisa desse tipo aqui eu posso ter uma situação na qual eu vou ter várias estruturas de assonância em que eu começo a conjugar por exemplo ligação pi entre dois átomos de eletronegatividade diferentes com ligação pi conjugada em anel eu posso ter carga líquica positiva e assim por diante vai ser uma situação mista então para esse exercício aqui para cada uma das moléculas a seguir represente a estrutura de ressonância que é indicada pelas certas curvas inclua as cargas formais então na letra A qual seria a situação eu vou dar um círculo aqui e vou levar para cá carga líquica positiva essa situação aqui letra B qual seria a situação par não ligante alírico então vou fazer um joguinho de cruzar as informações aqui esse vem para cá duas certas curvas essa situação aqui também par não ligante alírico olha a situação aqui também vem para cá par não ligante alírico e a letra D também par não ligante alírico então dos exercícios aqui três caem na situação de par não ligante alírico e está pedindo para representar a estrutura de ressonância que é indicada pelas certas curvas incluindo as cargas formais então no primeiro caso olha a carga aliás a ligação dupla a ligação pi né ela estabiliza a carga positiva e vem parar aqui aí eu tenho essa situação aqui eu tenho esses dois vamos dizer assim esses dois contribuintes de ressonância e o híbrido de ressonância seria algo mais ou menos assim eu tenho um tracejado aqui vou tentar fazer um tracejado aqui com a carga positiva ao longo da minha molécula na verdade essa situação aqui não é uma estrutura de leigos essa que estou representando aqui não é uma estrutura de leigos porque a estrutura de leigos eu tenho que ter o par de elétrons e tem que ter se eu tiver uma carga ela tem que ser localizada então a estrutura de leigos ela é representada por essa estrutura ou essa estrutura a única coisa que eu preciso lembrar aqui é que se eu representar qualquer uma das estruturas no caso aqui não vou estar fazendo errado mas eu tenho que lembrar e eu tenho que levar em conta que essa estrutura é apenas um dos contribuintes de ressonância do híbrido que seria a estrutura final esse aqui é o híbrido de ressonância dessa forma aqui que está representado se eu falar para vocês assim represente a estrutura de leigos do cátion alílano essa estrutura não é uma estrutura de leigos eu preciso nesse caso representar um dos contribuintes de ressonância aqui nesse caso esse par de elétrons aqui é par de elétrons não alírico a gente vai treinando e a partir do treino a gente consegue bater o olho e saber qual que é o caso qual que é o padrão de reconhecimento aqui par não ligante alírico esse par não ligante alírico vem para cá e essa ligação pi vem para cá com a conservação da carga aqui eu teria um híbrido de ressonância aqui fazendo assim assim como eu fiz na letra A novamente um tracejado tracejado e aqui a carga negativa é a carga que ficaria aqui observem que eu posso ter uma carga positiva ou uma carga negativa alírica só que por a carga ser diferente no caso é positiva e outro negativa o padrão de reconhecimento também é diferente aqui nesse caso a gente já viu par não ligante alírico aí eu tenho um oxigênio vou tentar também fazer o híbrido aqui o híbrido é sempre gente eu olho para os dois contribuintes se é dupla em um e simples no outro eu coloco o tracejado seria algo equivalente a uma ligação em meio dupla e simples tracejado esse tracejado seria equivalente a uma ligação em meio então eu coloco aqui o oxigênio coloco aqui e aqui eu tenho a carga negativa com a carga positiva e aqui não tem carga nenhuma então eu deixo sem carga a única coisa que eu faço normalmente é colocar um negativo aqui mas nesse caso aqui eu não preciso colocar não tem como eu dar voltar aqui enfim nesse caso eu não deixo carga porque o balanço final vou colocar um x aqui não é nada o balanço final é sem carga então eu não deixo carga deixo só essa representação aqui aqui não teria nem um mais e nem um menos aqui como eu tenho nesses dois e aqui eu teria o menos então nesse caso aqui carbono e nitrogênio nitrogênio simples e dupla tracejado aqui dupla e simples tracejado então é uma carga negativa e aqui esse seria o híbrido de ressonância dessas duas estruturas de ressonância par de elétrons vem pra cá faz uma negação pra não violar o octeto aqui esse par de elétrons vem pra cá e faz uma negação simples com o par não ligado certo então esses seriam alguns exemplos dos padrões de conhecimento vocês terão mais exemplos pra estudar na lista de exercícios pra eu terminarei pra prova para que o conteúdo fique bastante fixado pra vocês ok pessoal